Música Isso aqui acabou, o herói que tá eliminado Eu falei, Tigrão, a leitura já tava aí Major PGL é Major de novo campeão Olha, herói que 15, 9, 10 Era um Major ótimo pra gente ganhar, Tigrão Infelizmente, velho Infelizmente, velho Nossa senhora Cara, matar ele, Tigrão, quer? Aqui, ó, aqui acabou o bot, né? Finalizar, é só o Leleque, ele vai ter que fazer o milagre 1x5, né? Ele sobrou, já matou o primeiro na 3 Salve Jarusson, muito obrigado no rei 16x10, ele tá aí, velho Ele já eliminou a Vitality, que é o torcedor tampar com ele E a abandona, velho, minha não abandona Ó, eu prefiro tá de CZ do que tá de UMP Tá ligado? Eu acho que a UMP é pior em relação à comparação CZ 5x7 Acabou Acabou, acabou Não, acabou, olha aí, ó Olha a silenciada aí, não, é normal Olha o Cipro, meu Deus do céu Ele salvou, ele salvou É, ele salvou o jogo, ele salvou o jogo Cipro é um monstro, mano Ele encontra 3 fags aí, velho Mas o Cajan gosta disso aí, hein? Nossa Eita Ai, meu coração parou Perfeito É, mano, de novo De novo E o Alec não tem kit Nossa Ô, eu não consigo escutar vocês, olha ele No mês de ano passado, o MVP do Nave tava sendo o beat até a semifinal E aí o simple veio, semifinal e final E tá a mesma coisa agora, né, Michel? O beat foi melhor em todos os jogos, velho Teve um, um, que o beat, que o simple foi melhor Dá uma olhada e vai ver nas estatísticas gerais de player Eu acho que o beat é o melhor do Major até agora Tá Não tá? Deixa eu dar aqui Hummm Nossa, no time, cortaram ele E tem jogador de UMP aí, Liminha Nossa Vamos ver quantos vai matar aí o Lelec Olha lá Liminha, ó Olha lá Liminha, ó Caiu o Refresh Nossa, olha o Kátia Caiu o Lelec, não matou nenhum de um Meu Deus Meu Deus Meu Deus Daí o que é preciso pra vencer uma O MEC 10 MP9 vai passar um aninho O Lima vai tá jogando esse Major aí Com a gente, fazendo um entry de qualidade Exato Fazendo um entry de qualidade Se bem que o Limas já tá velho pra jogar com nós em Tigrão Fério mesmo, velho Quantos anos tem o Limas? 20? 18 O Limas já tá com 18 ainda Já tá velho Já tá velho Ah, ele tem mais um aninho ainda, Galo Não se é duro com ele Um aninho de carreira pra ele, pô Quando a gente ensinar ele, ele já vai tá velho, Tigrão Um aninho ainda Ele ainda tem um aninho ainda Era com você o bagulho que eu tava falando Tipo assim, que você tem que se aposentar pra depois virar novo de novo E que tem jogador que tem que se aposentar jovem porque não consegue virar novo de novo Porque ficou velho Jovem Eita, Bumba Ele sempre vai com isso, Bumba O que é isso, Bumba? Meu amigo Salvou Salvou legal Caramba Principalmente a Copa Leiteiros, velho Quantos qualifies de CPL, velho A rapaziada não ia assistir Inclusive o Tigrão, no CSGO O Tigrão colocou o G3X nesse tier em que você ia ver quem era o segundo Ô Não é? Foram muitos títulos aí, Galo No 1.6 e no CSGO Existiu esse G3X tier Seria o tier o que, Tigrão? God Tire? É Né? O G3X é coisa séria, Galo Que é isso? É coisa séria É coisa séria Hum, simple Acabou Caralho Acabou Aqui acabou Não é Aqui acabou Não, depois do rádio passado ali 5X3 CT na inferno É impossível Acabou Não sei É o estômago Meu estômago pode estar Mas eu tô sentindo o negócio nesse herói aqui, velho 5 de TR Cara, 5 de TR Tu faz o pistol Acabou o jogo Pra mim, né? Eu acho que 5 de TR Tu faz o pistolzinho do CT E começa ali Acabou o jogo Acabou Eita Olha ali Aí, tá vendo? É a democracia da inferno Esse 5X3 aqui é um proibidaço Aço, aço, mano Cara, o... Olha aí Sabe o que é duro, velho? Ontem o maestro Ele fez uma... Nossa, mano Ele fez uma leitura De quem entende muito de Counter Strike Um abraço maestro, viu, velho? Que é o seguinte, velho Tá ligado? Tô achando eles meio magro, velho Não, não ganhou nenhum campo esse ano ainda, né? É Perfeito Perfeito 9x5 A não ser que o Kajan leve aí o Bumbla E também o Simple Será que dá? Pô, ele tem que voltar lá pra pegar o kit 8800 sem kit, né? Pô, vale pro Kajan tirar as armas dos caras, mano É Olha lá Pô, o Kajan jogou bem, mano Jogou bem Porque a gente jogou muito bem Porque só tá sem dinheiro Só tá sem dinheiro Só tá sem dinheiro Pra esse último round É louco, velho Porque o ano é 2022 E ainda tem animal Que acha que o elenco que vai pra uma copa de apoio Não faz nada numa copa, tá ligado, velho? Tem gente... O ano é 2022 E tem gente que acha que só porque o cara não jogou Ele não é campeão de uma copa, velho Meu amigo, velho Mano, vocês são muito estranhos numa boa, velho É muito estranho, velho Até porque os melhores 11 do mundo se treinassem com 11 leiteiros É É Eles não iam jogar contra ninguém É, velho É, é O ano é 2022 E a torcida ainda é leiteira, velho Pra você ver, velho Duro É, é Pô, uma rapaziada estranha, velho Mano, não sei se vocês já viram Mas nesses podcasts, né? Tem entrevista com a galera do Penta toda hora, né? E eu já ouvi de uns três caras Diferente no rolê É que o time que mais dava dentro Com a seleção Era a seleção reserva Pois é Pois é Pois é Os caras também é gente boa Todo mundo é Brasil nessa porra É Esse é o Brasil enorme, Tigrão Que preches Segurou legal Tez descobriu A herói que vai voltar Eu tô de casaco não Eu tô de roupão Tô de roupão Com o casaco E vai herói que três O time da nave Tá aí Eita, passou, foi tudo Caiu o Kajan Trouxecedor francês Vai a loucura Caiu bombeado o time da herói que Vai achando o terceiro ponto a nave Guarda Teses Estável É cinco a três Que timing, né? Que timing, velho Duas vezes, né? Caramba, velho Let's go, Navi Pê, 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 pê Pê, pê, pê É, deu uma leve... Uma boa pressão Mano, o PGL ou a PGL Major Chama esses velho Esses desastres, né No Major passado A nave era o desastre Se eu parava a pensar, né É, você tinha sido um time que nunca tinha vencido o Major Exatamente 5x2 Tá ali, ó, o link tá aí Se você não vacilar Ainda dá pra chegar, velho Olha aí, ó É um evento pra família? Com certeza, é um evento pra família brasileira Pode ir o tio Arrombex, o primo Chupex A vovózinha, a mamãezinha Todos unidos pelo esporte aí Aí, que beleza E o torcedor vai, o torcedor vai Eita, deu ruim, deu ruim Nossa Cheio Tá, grande parra, né Na torcida, velho Que torcida legal, velho Olha, tá aí, né Caiu o site, Tigrão Eita Caiu o site Mas calma Vê que é de São Paulo Próximo ao metrô Santa Cruz É fácil, velho É fácil Nossa Nossa, um sem jogo, velho Sem jogo Ela é muito boa Ela só é cara, né Ela é muito boa Não é Estão voltando O Leleque é desse teu meta aí, Gal Dos stickers Cracovia, mano É Que ele tem aquela silenciada Também No mesmo modelo Eu acho que é o sticker mais bonito Assim, dourado, velho Eita Opa Ele tem que defender tudo Sozinho, né A rapaziada tá chegando Tá girando todo mundo Pro bombear O Staven vai dando uns tiros aí No meio da smoke Vão querendo passar pro bombe Vão achando Acharam já O cap, né Do time Da herói Que é esse bombear O bombe já tá levantado O Leleque É que Recua Duplo Leleque Duas kills pra ele Uma possível Vai ter que guardar A nave coloca aí O segundo ponto Pra ela, velho Tá aí Né A herói que ficou inferno A nave escolheu o TR É isso aí Opa E aí a gente já viu O time ser punido Por esse Cara, é aquilo Eu acho assim Se você escolheu o lado TR Salve, Inguense Muito obrigado Desclamação sorteio aí, rapaziada Coloca uma pressão Síndico, tá aí Algum mod aí Pode mandar o sorteio Da Karambit Lore Também o sorteio de subs Aí, Fideliz no Aggressive Club Pro seu bem Inclusive também Hoje, se pá A gente vai ter um drop De códigos da BlackStore Aí também pra vocês Como é que foi o NAC dele? Opa Uma só, hein Leleque Uma só Aqui acabou Aqui acabou Aqui acabou Cara Duas kills Do Leleque Mas essa mirinha Do Leleque aí Tá É melhor Ele tomar cuidado Porque tá rolando Aí um movimento E é Kindar Naná